Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Rapeiro da Vida, eu sou o Yokai. O vídeo de hoje é um ACPFD, que eu vou fazer sobre o anime Funetsu no Anatae, a pronúncia é Fumetsu ou Funetsu? É Fumetsu, com M, tô viajando. Então, temos aqui Funetsu no Anatae. Só pesquisar um negócio, que é rápido. Então, esse anime aqui, na verdade, eu não quero falar muito sobre o anime em si, nessa ACP, porque é uma ACPFD, não é um FD exclusivamente. Em FD eu foco mais no senso comum do anime, debatendo algumas características, nas ACPs eu pego um tema central central para debater. Então, no caso, é isso. Vai ser um tema central para debater junto ao anime, enfim, compondo junto ao enredo do anime, ao plot do anime, e a estrutura que o anime desenvolve em volta desse tema. Antes de falar um pouco do tema, que é assim, a morte do outro é quem sou eu, ou quem eu sou. Pode ser as duas coisas. A morte do outro é quem eu sou, ou quem sou eu. Antes de falar um pouco desse tema em específico, eu vou falar um pouco do anime em geral. Eu fiz uma review dele no canal, e eu fiz uma review positiva. Mas o anime, sendo sincero, ele tem dificuldades. Ele não é um anime constante. Ele é, na verdade, o contrário disso. Ela é inconstante. Tem altos e baixos. Ele tem uma ótima premissa. Eu adoro a estrutura dele de como funciona o universo dele, de como funciona o modo como o universo se construi, se constrói, se constitui no decorrer do anime. Porque é um universo bem tranquilo, vilarejo, bem medieval, bem suave. No entanto, com alguns elementos sobrenaturais, isso é divertido. E a maioria das pessoas do mundo tá alheio a tudo. É como se vivessem por viver. Isso é legal. O Fuxi, como protagonista, é fraquinho. Ele não tem antagonista. O antagonista dele, que seria os knockers, não funciona como antagonista, porque aquilo ali é simplesmente... não existe. Não tem personalidade, não tem identidade. Então, é furado o antagonismo dele, tanto que suprem o antagonismo com a outra personagem. Eu não lembro o nome. Eu vou tentar ver se eu acho que é a arco-inimiga do Fuxi. Entre aspas, os arco-inimiga, que é a Hayase. A Hayase, ela é meio que a grande vilã da história. A Hayase, ela é um antagonista real. Os knockers são umas coisas estranhas que não explica ainda. Talvez virem antagonistas. Porque Funetsu no Nataia, Funetsu no Nataia é uma história existencial. É puramente filosófica, sem ser filosófica. A ideia dela é ser nesse sentido mais prosarco, nesse sentido mais narrativo. E não tanto uma história shonen. Mas ela acaba caindo pro shonen. E aí é o pecado da história. Ela precisaria ser filosófica, precisaria ser imersiva, ser reflexiva. Ser muito mais uma história de sem nem... talvez até que funcionaria bem apocalíptico, ou sem nem distópico, ou Sky-Fi, sei lá, estranho. Funcionaria melhor do que essa pegada de shonenzinho com elementos sobrenaturais. Então o anime é um pouco... o anime é história em si, né? Ele é um pouco torto. Pode dizer assim, é torto. Funetsu no Nataia. Funetsu no Nataia é meio torto. Mas é bom. É torto, mas é interessante. Então tem ali o Fuxi crescendo, se desenvolvendo, virando um ser humano, ou algo parecido com isso, e desenvolvendo a sua personalidade, a sua maturidade, no decorrer de 20 episódios, e acaba em 20 episódios. O mangá continua, e depois o próprio anime vai ter continuação também, que no último episódio lançou já, que vai continuar. Ele é basado em mangá mesmo? É em mangá. Então, eu quero discutir, discutir ou conversar nessa CPFD sobre esse anime. E agora vou ficar só no tema mesmo. A morte do outro é quem eu sou, ou algo do gênero. Que é o tema que tá no título, na verdade. Que provavelmente eu pus no título porque eu fiz o vídeo antes de fazer o título, é claro. Enfim. A ideia do Fumetsu no Nataia é exatamente essa. É o sentido de você se construir como identidade, como personalidade, como ego, como fronteira, como indivíduo, a partir da relação com o outro. Bem isso. Só que no caso de Fumetsu, não é só relação com o outro, é relação com a morte do outro. Por que que é a morte do outro? Eu vou usar a metáfora. Quando a gente tá interagindo socialmente falando, A gente tá interagindo entre iguais. Ou entre neutros. Sem positividade e sem negatividade. Neutros. Sem preenchimento. Folhas em branco. A gente tá interagindo sendo preenchido pelo meio. Só que ser preenchido pelo meio é você ser mudado, transformado. Então quando a gente interage tanto com o meio, quanto com outras pessoas, que são neutras inicialmente, que são brancas ou puras, brancas é um péssimo termo, mas puras, são imaturas, são juvenis, são fetos, fetos não, mas algo próximo à origem. Entendeu? Então nesse sentido, toda transformação que se efetiva sobre algo puro, sobre algo não maculado, incorruptível, até o momento que é corruptível, no sentido que é maculado, é uma interação que transforma essa forma original, forma genética, pode ser assim, de gênesis no caso, genética de gênesis. Então toda vez que você relaciona-se com um indivíduo e cresce, amadurece, aprende e ganha novas tonalidades, novas cores, novos sabores, novas identidades, novas fronteiras, você morre. Morre quando? Quando a fronteira anterior foi expandida. Então, é bem essa ideia. Você morre não no sentido de que você deixa de existir ou que a sua estrutura de identidade desaparece. Você morre no sentido que você muda e se transforma. Toda relação humana, social ou não social, é baseado na transformação, no amadurecimento, na adaptação, na complexificação e na... pode ser assim, transcendência da forma em sua pluralidade. O que é uma transcendência em sua pluralidade? Temos uma forma específica, por exemplo, você pega qualquer forma específica. É mais fácil com seres humanos, tá? Vou pegar uma caneta aqui só por farra. Mas é mais fácil com seres humanos. Se você pega uma forma específica, uma forma de caneta, qual a potência dela? A potência dela é o imediato. A potência dela é a prática dela, é o objeto dela, é a funcionalidade dela. Só que, se ela se transformar, quer dizer que ela tinha mais escondido. Entendeu? E ela pode ter mais escondido mesmo sem se transformar. Então, o ponto é sem mudar, no caso. E o ser humano é ainda mais fácil. Você pensa assim, ah, há duas semanas atrás eu não sabia isso. E agora eu sei. Você não é mais a mesma coisa. Você se transformou. Você morreu. E agora renasceu. Renasceu como outra coisa. No caso do Fushi, protagonista de Fumetsu, é mais literal. A morte do outro é quem eu sou. Aqui, a morte do outro é no sentido de que eu aprendi o objeto. O outro agora, ele tem um significado outro. Que eu estou interagindo em uma relação que foi feita. Uma conexão se estabeleceu. Então, o outro não é mais o que ele era anteriormente. Se eu não tivesse visto essa caneta, ela seria outra coisa. Eu vi a caneta, eu entrei em conexão com a caneta. O outro, ele ainda está vivo, mas ele morreu como desconhecido. Ele agora é conhecido. Então, ele morreu, em certo sentido. Estou falando uma caneta, canetas não morrem, mas o desconhecido, a relação que não era efetivada, foi efetivada. Quando ela é efetivada, o link se estabelece. Esse link é o que? É a transformação, é a expansão, é o aumento, a inflação da existência. é a potência da linguagem e também da da minha cognição, porque eu sou um ser cognitivo, de me enfim, de amadurecer, de envelhecer, envelhecer entre aspas, de me tornar mais completo ou mais complexo. Uma das duas palavras. Quando eu penso assim, tudo bem, a caneta não morre, ela apenas continua agora sendo uma caneta. mas e se eu usar ela como uma um objeto arma branca? O que é uma arma branca? É uma arma de contusão. É uma arma utilizada para agressão. Se eu utilizar essa caneta aqui para matar alguém, para ferir alguém, para agredir alguém, ela morreu. Porque ela não é mais uma caneta. Agora ela é uma um graveto, uma arma pontiaguda, uma arma branca. Ela perde a característica dela de identidade, a natureza própria dela e adquire a outra natureza, que é a outra utilização. Ela for utilizada apenas para essa outra coisa. Então ela ganha uma nova vida. Mas ela perde uma vida. Ou seja, uma estabilidade. E nesse sentido, ela morre. Quando eu penso em seres humanos, se você termina um, digamos, um ciclo da sua vida, meu ciclo inicial de estudos, e não é mais estudante, a sua vida de estudante morreu. E agora você é um trabalhador, por exemplo, trabalhando como pode ser um vendedor de carro, vendedor de carro. Você agora é um vendedor de carro. Você não é mais um estudante, você é uma nova pessoa. Então, aquilo que você era morreu, se mantém dentro de você como você, porque a morte daquela coisa não quer dizer que a coisa desaparece, quer dizer que ela se transforma, ela se transforma em você na sua nova versão, que é a versão 2.0 do vendedor de carro, que agora vende carros. Então a morte do outro, o outro sendo o meu eu do passado, é quem eu sou no presente. Simples assim, a morte do quem eu era no passado é quem eu sou no presente. A morte do outro, porque não é mais eu, é outra coisa, é algo que não volta mais. É algo que já era. Quando eu penso no Fuxi, e aí eu falei, o Fuxi é literalmente. O Fuxi ele ganha identidade através do consumo, da mímese e da da cópia, pode-se dizer assim, ou da evolução da capacidade de digamos, ele é um tipo de criador. Ele cria a sua própria imagem segundo a imagem do alheio, do outro, do cadáver do outro. e ele adquire as propriedades daqueles com que ele empatiza. Não é todo ser vivo que morre que o Fuxi empatiza. Ele empatiza com sensações. Tudo aquilo sobre o qual ele tem um sentimento, ele tem a força e o poder de copiá-lo. Ou seja, ele ganhou a forma de uma pedra inicialmente, depois ele ganhou a forma de um lobo. Isso porque o lobo morreu em cima da pedra e ele criou uma espécie de, eu diria, conexão com o lobo. Não necessariamente de sentimento, mas de apego de instinto. E esse instinto levou ele a aprender a ser um ser animalesco, um ser instintivo com volições e desejos, que é o lobo, fazendo amizade depois com o dono do lobo, que é a primeira forma humanoide dele. Ele morreu. aprendendo ali os prazeres da vida, no sentido de comer, de fazer as coisas, ser um bicho de estimação do dono. Depois o dono morre, ele sentia alguma coisa pelo dono, um apego pelo dono, não tinha nenhum tipo de sentimento grandioso, honrado, heróico, qualitativo. Não era um sentimento qualitativo, era simplesmente um sentimento de que meu dono existe e eu senti falta dele e agora eu me transformei no meu dono. E depois vai evoluindo, depois tem a Marte, tem... Depois da Marte tem uma outra, né? Tem o Urso, tem a Marte, depois tem a outra que eu não vou lembrar o nome, e vai outros personagens e outros personagens, até posso pegar os nomes se você quiser porque tá na minha fuça. Então, tem o Gugu, tem a Parona, tem depois no fimzinho a Tonari, tem a Arim também com quem ele interage, a Pioran, Central a Pioran. Aliás, o nome do cachorro é John, o cachorro tem o nome, mas depois ele fica só como o Fushi, né? Porque o cachorro perde a identidade de ter dono, né? Ele é o Fushi em si, o cachorro original morreu, e o Fushi não ser o nome do dono original dessa forma, que é a forma que ele adquiriu. Mas, a metáfora de que a morte do outro é quem eu sou, no Fushi é literal. Todos aqueles que afetam ele, se transformam ou interagem com ele, podem ser recriados por ele. Aí, no caso de vida ou não vida, ele consegue recriar alimento infinitamente, ele consegue recriar matéria orgânica e inorgânica infinitamente. Ele é tipo um deus da criação. Ele é uma gênesis da reorganização da matéria que tira a forma do nada. Na verdade, do nada mesmo, porque não tem uma... Tipo, o Fushi não pega uma matéria e transforma em outra. Ele cria do nada. Não vou explicar isso porque não dá para explicar isso. Porque não tem como. Você simplesmente tem que aceitar a ideia que ele cria as coisas do nada. Quando ele cria um ser vivo do nada, ele cria apenas uma carcaça. Não tem alma, não tem coração. Quando ele se transforma em seres imateriais, ele nunca chega a ser material. Por quê? Porque ele tem medo de voltar para a forma de uma pedra. Então, ele nunca se transforma em pedra. Mas ele poderia também se transformar em uma pedra se ele quisesse. Então, qual a lógica desse? Ele tem sentimentos vivos, sentimentos de apego à própria existência, de apego à sua própria subsistência. Eu não sei se ele tem fome, mas ele tem apego à sua sobrevivência em formas orgânicas. Se ele adquirir formas inorgânicas pelo corpo inteiro, não se apenas reproduzir uma lança, uma pedra, um machado, igual ele faz. Ele reproduz ferramentas para além do corpo dele. Ele poderia se transformar nessas ferramentas no corpo dele, mas ele não fez isso até o momento. Tipo, ele era pedra no começo. A primeira forma dele era uma pedra. Se ele virar uma pedra, eu não sei se ele pode voltar a ser outra coisa. Mas o que eu sei é, ele tem a potência de todas as formas do mundo, da existência. A morte do outro é quem ele é. E a morte do outro é a transformação do outro. A pedra, no caso, é inorgânica, então ela não morre. O arc flash, o machado, a espada, todas as coisas que ele toca, a comida que ele toca, as frutas que ele come, que ele sente o gosto, que ele consegue depois replicar. é a morte dessas coisas, porque as coisas se transformam, e é a vida dele, porque a morte das coisas é o presente dele, é a realidade dele, é a experiência dele, é a vivência dele, do Fuxi. E isso é quem ele é. Ele é um livro sendo preenchido, ele é um filme sendo filmado, ele é o avanço da existência, ele é o observador ativo dentro de uma realidade em ebulição, uma realidade em atrito. E todo atrito causa um engrandecimento da identidade do Fuxi. E nisso, principalmente, primordialmente, em relações humanas, porque são relações complexas e sociais. Ele poderia muito bem ser um cachorro que vive na selva e ter lá as presas dele, caçando aqui, caçando ali, interagindo, e ficar durante mil, duzentos mil anos, duzentos é muito, mas, sei lá, uns dois, três mil anos simplesmente vivendo, sendo imortal, e alternando entre formas de animais, sem nenhum tipo de vínculo social. Pode ser vários animais, pode ser inseto, pode ser, quem sabe, vegetal também. Ele alterar para formas de vegetal, tipo uma árvore, não sei, pode ser. Ele consegue mimetizar frutas, porque ele não pode se transformar em uma árvore, né? Ele transforma... O fogo, eu não sei se ele consegue replicar, mas ele replica, pelo menos, a matéria que está queimando, que é folha ou madeira. Então, ele é isso. O outro se transformando é aquilo que garante a vida e a existência e o significado, o sentido e a densidade do fuchi. E a morte do outro é quem eu sou. Por quê? Porque a morte das pessoas que ele experienciou e que ensinaram ele a viver, que ensinaram ele a sentir, que ensinaram ele a significar e a dar um valor, um peso para a existência, ele carrega nas costas. Ele é como se fosse um micro-universo que copia o macro-universo, ele está emulando e zipando o macro-universo dentro dele mesmo e refletindo a história e a bagagem do universo maior dentro de si, condensando isso dentro de si e sendo o macro-universo que está ao redor, dentro do seu interior e dentro da sua identidade. Então, toda vez que o outro morre e esse outro é qualquer outro que interaja com ele, primordialmente humanos e seres sensitivos porque é a ideia do negócio, isso você pensa em você mesmo, não só no fuxi. Você é a relação, a relação com os semelhantes. Ou seja, você está interagindo com a sua mãe, com o seu pai, com o seu professor, com o seu vizinho, com os seus animais de estimação, com o mundo ao redor. O outro se transforma e você se transforma junto ao outro e o outro te penetra, te penetra no sentido de te influencia, te transforma na sua identidade do presente e aquilo que era outro agora não é outro, agora é você. E além de ser você, está se transformando porque você mesmo está se transformando e influenciando o outro e transformando o outro no que ele é. Ou seja, é sempre uma troca assim, o outro sou eu, eu sou o outro, ambos somos a mesma coisa, ambos estamos trocando a realidade, materializando a realidade. Por acaso, no caso do fuxi, a metáfora é literal onde o outro é ele, o outro acaba internalizando-se dentro do seu micro-universo de materialização da existência e principalmente quando o outro perde a capacidade de autonomia e acaba vindo a definhar e morrer. Quando a existência da alma do outro ou da existência física, a concretude orgânica entra em colapso, no caso, morre, e o fuxi tem algum vínculo com essa estrutura que colapsou, ele consegue mimetizar essa estrutura dentro de si. Ele não é apenas psicologicamente o outro, não tem apenas emoções, sentimentos, vínculos afetivos, morais, com as pessoas ao redor, mas ele tem um vínculo material direto. Minha tampa voou. Dá ficar abrindo a caneta e gravindo. Ele tem um vínculo material direto de conseguir mimetizar e se transformar na própria forma e fronteira alheia que ele reconhece como semelhante como um afeto, como um sentimento. O mundo é apresentado pelos seres equivalentes, seres humanos ou seres vivos equivalentes. Quando ele interage com eles e esse mundo específico desses seres equivalentes colapsa, ele consegue guardar nele como uma caixa de Pandora, pode ser assim, um braco negro, pode ser assim. Pelo menos a forma ele consegue mimetizar e depois ele dá a forma, não dá a alma, ele consegue criar um corpo, ele consegue, todas as pessoas que conhecem, ele cria um corpo orgânico ali, uma casca que vai apodrecer, mas ele consegue. Mas dentro de si mesmo, usando a sua própria alma, o seu próprio núcleo, ele consegue materializar através da aparência a forma alheia. Esse é o Fuxi. E a morte do outro é quem ele é. E é assim que ele cresce. Consumindo não só alimentos, não só experiências, mas a história humana, a história dos seus sentimentos. ele consome e ele é a herança, ele é o tesouro da humanidade. Posso dizer assim. E eu acho lindo essa metáfora. A morte do outro é quem eu sou, eu acho lindo. Lindo demais. Demais mesmo. Por isso que eu fiz esse vídeo aqui. Um pouco meio bagunçado, porque eu não me concentrei para fazer, mas a ideia era essa. Esse aqui é uma CPFD falando o quanto essa ideia central do Fumetsu Manatae é filosófica, é incrível, é sociológica. Dá para tirar um monte de gatilhos e ganchos para você entender a si mesmo dentro da sua identidade social ou entender a si mesmo dentro da sua identidade natural e entender como as coisas não apenas nos afetam e a gente é preenchido com elas, mas como também a gente faz o efeito contrário, a ideia de mão dupla, onde a gente dá a identidade para os objetos. Como eu falei, eu entrei em relação com uma caneta, a caneta ganha uma identidade, a caneta ganha uma existência, ganha uma potência realizada. Então, a própria coisa ao redor interagindo comigo ganha uma inflação de forma e ela morre. Ela morre na sua forma anterior, na sua existência que não tinha esse sentido, esse significado, esse peso, ela ganha um peso extra ou um peso novo e através disso ela é quem ela é, porque a morte do outro a afetou. O outro pode ser ela mesma, o outro pode ser o outro que não é ela mesma. No caso, a caneta aqui, eu afetei ela, então a morte anterior dela faz com que seja uma nova caneta agora. Se eu virar a morrer, a caneta vai perder a identidade dela. Se eu morrer, ela não tem mais a identidade, não tem a funcionalidade, perde a objetividade como objeto. A objetividade como objeto é horrível, mas essa é a ideia. Ela perde o sentimento, o sentimento também é horrível, ela perde a natureza de caneta, porque não tem um ser sanciente que diga aquela caneta. Se ela perder a natureza de caneta, ela morre. A morte do outro, que era a caneta, e agora não é mais caneta porque eu morri também, é quem eu sou. A caneta será daqui, se ela manter no meu quarto e ninguém entrar no meu quarto e eu morrer daqui 10 anos e a caneta estiver aqui ainda e ninguém olhar para a caneta, ninguém falar com a caneta, a caneta estiver parada aqui. na minha mesa, ela vai estar sendo uma nova coisa, sem o nome de caneta, sem a ferramenta caneta, ela vai ser um outro ser. Por quê? Porque ela está com uma outra relação. A outra relação é com o vento, com o ar, com a carteira, com a mesa, com o calor, com o frio, mas é outra coisa. A mesma coisa em relação a mim. O tempo inteiro eu estou morrendo e o tempo inteiro eu estou sendo eu mesmo. E eu mesmo é a experiência do presente. A experiência do presente é o universo como um todo. E o universo como um todo é, sei lá, o que é além do universo como um todo porque o negócio vai infinitamente. E aí fica complicado. Mas essa é a ideia. Bom, acho que já deu por aqui. Ficou uma CP um pouco desregrada. Perdão por isso. Mas a reflexão é divertida, vai. Então é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem. Até uma próxima CPFD. É um anime que deu uma ideia legal para debater. Falou, pessoas. Até mais.